Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu estou bem. Hoje vamos estar fazendo um episódio 2, Temo Mobs Drops. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é ir um pouquinho nos rev, pois eu acabei de chegar no meu trampo, não sei que horas eles vão spawnar, então eu preciso ter por base o horário exato que eles vão nascer. E até aparecer a mensagem aqui no chat, eu vou ficar fazendo os rev, quem sabe drope alguma coisa, pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei. Mas enfim, vou estar fazendo isso até aparecer a mensagem e aí eu vou atrás do título. Porra, Revenante, só dinheiro, cash de 100 moedas, pelo amor de Deus, velho. Que coisa boa. Vamos lá, isso vai dropar. Isso vai dropar. Vamos, vamos, vamos. Nasceu e agora é só matar o monstro. Eu juntei nove mundos, então a chance de cair em um título estão bem altas. E já começamos bem com Glorious. O cara tá nem que for o Executioner, já vai ser o papo de 16M. Já vamos correndo lá pra Forgotten Cemetery. 294K, pena que não caiu a porra do título, mas tudo bem. Subimos firme e forte. Parece que parece um Nelman bom, com chances altas de drop. O que é o seu original? Por favor. Terrifying. Terrifying. Executioner, terrifying. Terrifying. Terri. 10M. Vou botar então Olha só Oitocentos e poucos carros Caralho Partiu Boneyard Faz tempo que eu não vejo uma luta aqui pra matar Não é tão bom nessa época Vamos ver Tem um aqui Nenhum bom pra porra Vamos lá Vamos ter que dar Por bem que mesmo Porque esse aqui É tipo Frostborn Em grau de dificuldade Ele vai dando stun A cada porrada que ele bate Ele me paralisa por 2 segundos Qual ozinho Frostborn E é até engraçado Pois o Blazing Que é um dos títulos mais caros É o segundo mais caro É o mais fácil pra matar E esse aqui vale Acho que 46 Seria bonito hein Pra botar no vídeo Good fight bro Vamos lá Me dá aqui o título Seu puto No meio Tá bom Esquecendo algo Não Vamos dar Rop Pra ver o O outro Demon Vamos pra 79 Só pra ver O Demon Tars Tá sendo muito bonzinho Ultimamente Gatix Tá estranhando Oh F*** Rápido Vamos rápido Outro Good fight bro XG Esse esqueleto rouba A minha Próximo mundo É Cinte e tinta e nove Cinto e tinta e nove F*** Foot's pretty charming Ope Ope F*** Ope Sem tempo com a tristeza Vamos mudar rapidão É 36 Pistolet Quanto que vale essa porra Oh, fuck Vou mudar o mundo Procura o mundo Rápido, rápido, rápido 53, acho que não procurei 53 ainda Ah, corrida contra o tempo Gosto disso Nossa, vai começar bem Demon Galera, tamo correndo Se der desespawn, acaba o episódio E aí é só tristeza E aí é só tristeza Vamo lá Demon O que tá atento Vamo tá aqui Mas vai tá aqui Vai tá aqui embaixo, porra Coi Vamo lá, vamo lá Cadê você? Cadê você? Ah, tá brincando com a minha cara, velho 24 Fuck Esses Lemons não compensa, galera Tô mudando, mudando Porque eles valem muito barato Não compensa O mundo do crime Obscured Quanto que vale o Obscured? Nem sei O porrinho O porrinho Obscured Obscured 3 Ah, fuck mais O Execute, né? Tá valendo 11 Vamos arriscar, vai foda-se Não tá tendo muita opção mesmo Obscured, galera Só arrisca matar ele Se você tiver Overload aí no inventário Porque ele vai drenar seus status bem rápido E com Overload ela vai manter sempre nível alto Então vale a pena tentar Numa ocasião dessa Que tá quase acabando o tempo A gente não tem muita opção Tem que ser bem rápido já Não tem uns 50k dele É isso né, mô porra Manca rápido General, é General Eu pesquisei errado General melhor ainda Acho que é 20M Ah, então vai cair General agora Tem que cair, velho Please Não Vou matar você, velho Vou te matar também, seu arrumado Pedeira Acho que não vai mais dar tempo Acho que não vai mais dar tempo Puta que parilha Vamos tentar os mundos baixos Mundo 10 Porque a nota é 10 Drop vai ser 10 Ah, um drop raro Ele vai dar mais dano Oh, fuck Eu devo ver se usar Ele vai dar mais dano Mas... Esses drops, velho É considerado drop de título Porque ele é super raro Vocês vêem Na tabela lá Ele fala que a probabilidade De cair um item desse É a mesma de um título, velho Ou seja Foda Bom Vou fazer o seguinte Vamos juntar a loot E deixa pro próximo episódio Vou tirar minha botinha também, né? Que eu catei Vamos lá, galera Bom 149K Vou tirar do... O bagulho aqui Tá? Vou draw Feito tanto que tava lá 148 Mar Feijor Tem alguns luxos aqui, galera Que foi dos rimão passado Que eu não tava gravando Mas é drop mesmo assim Mas é drop mesmo assim Vamos lá 224 Seiscentos Oitocentos Oitocentos Um M Esse aqui nesse bom Um, dois, setecentos Três e trezentos Tava bom pra caralho até Mais do... Mais do que eu imaginava E o total foi Quase... Quase... Quase 4M Vamos vender Vamos vender E até o próximo episódio, galera Não esqueça Não esqueça de dar like aí no vídeo Pra ajudar aí E pra eu ficar também mais animado pra gravar Comenta aí o que vocês tão fazendo ruim Qualquer coisa E também não esqueça de avisar se o áudio tá bom Eu fiz umas mudanças aqui no meu computador Espero que tenha ficado melhor Até a próxima Até a próxima Tchau